O sonho esportou um horizonte Já vejo clarão Com a minha picape eu sigo cortando estrada A festa começou na cidade É grande a minha felicidade Vou viver outra vez mais um dia de muita emoção Disparo meu coração A minha paixão é rodeio, não posso negar No âmbito do couro e no arreio eu vivo a montar O coração ligado no céu Ajeito com carinho e chapéu Com o meu pensamento em Deus faço minha oração Então segura a peão Pode abrir a porteira Que Jesus vai montar comigo O touro pode ser bravo Com Deus ao meu lado Não corro o perigo Pode abrir a porteira Nesse roteiro eu não desisto Não tenho medo da sorte Sou duro, sou forte Sou caba de Cristo Pode abrir a porteira Que Jesus vai montar comigo O touro pode ser bravo O touro pode ser bravo O touro pode ser bravo Com Deus ao meu lado Não corro o perigo Pode abrir a porteira Nesse roteiro eu não desisto Não tenho medo da sorte Sou duro, sou forte Sou caba de Cristo Pode abrir a porteira Que Jesus vai montar comigo O touro pode ser bravo O touro pode ser bravo O touro pode ser bravo Com Deus ao meu lado Não corro o perigo Pode abrir a porteira Nesse roteiro eu não desisto Não tenho medo da sorte Sou duro, sou forte Sou caba de Cristo Não tenho medo da sorte Sou duro, sou forte Sou caba de Cristo Sou caba de Cristo Sou caba de Cristo Sou caba de Cristo Sou caba de Cristo